E você, e você está aí, estirando o mar cheio de tacotes Não sei se alguém me escutou Quem viu aquela japonesa Que cantou o mundo com a sua beleza Que cantou o mundo com a sua beleza E você, e você, e você, e você, e você, e você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL